Mais um vídeo? Que demais! Então já mande esse vídeo pelo menos pra 5 pessoas do seu WhatsApp Inclusive pra sua sogra O máximo que vai acontecer é ela passar a te xingar na sua frente E não só nas suas costas É verdade Agora é sério pessoal, compartilha o vídeo Que tá muito, mas muito difícil engajar o canal O engajamento do canal tá mais baixo do que a libido do meu avô Tá bem lá embaixo, tá muito lá embaixo Então ajuda aí E a dica que eu tenho pra você que quer mudar de vida E ganhar dinheiro com a internet da sua casa É simples Faça como eu fiz Clica aqui no primeiro link da descrição E adquira o curso de estilo rico de marca digital do Thiago Gomes Se você ainda tá na dúvida Clica aqui no link Dá uma olhada no vídeo explicativo do curso Dá uma olhada nas pessoas que obtiveram o resultado com o curso E aí sim Aí você clica, vai lá e ganha dinheiro Certamente que sim Bom pessoal Último vídeo do ano Eu estou até aqui ó De branco pra virada E a virada é do ano Não é outra virada não Tô sabendo vai E como sempre Estou trazendo sempre as melhores notícias E as melhores piadas aqui nesse canal aqui E agora pra variar não seria diferente né Olha só que notícia Piada que eu trouxe pra vocês Quer dizer que eu trouxe não né Quem fez pra gente aqui foi o Luciano Huck Olha só que interessante Primeiro ele posta isso aqui O isolamento social nessa pandemia Não é uma opção que está para jogo É uma necessidade fundamentada Na orientação científica Mais séria e rigorosa Aí passou um tempinho Passou um tempinho Veio essa notícia à tona Angélica não abre mão de juntar a família no Natal Aí bota entre aspas Que eles falaram Todo mundo testado Tá vendo? E com essa notícia a gente chega a qual conclusão? Que o Luciano Huck É igual sua tia No dia de sábado Falando que vai fazer dieta No dia de segunda-feira Falar até fala Mas a gente sabe que não vai fazer Esse ano a piada vem pronta né A piada bate no nosso peito Querendo ser jogada em cima de vocês É uma coisa incrível E outra bizarrice Que a gente vai ver Antes da gente ver A hipocrisia ser desmontada No Felipe Neto Outra bizarrice É o seguinte Uma médica Que fez uma campanha publicitária Pra São Paulo Dizendo pra você ficar em casa Olha só que bizarrice Ela fez essa campanha publicitária Pra São Paulo Falando Fique em casa Ela foi sabe pra onde agora? Ela foi pra praia Olha só Que bizarro isso Eu sou a Thelma É a Thelma Passei os últimos três meses Dentro de uma casa E agora Eu voltei pra minha casa Aqui em Pirituba Perto de onde eu cresci Sim E realizei o sonho de ser médica Sim E como médica Eu lhe faço um apelo Fique em casa Fique em casa Durante a pandemia Respeitar a quarentena É fundamental Pra não sobrecarregar O sistema de saúde E pra ajudar os profissionais de saúde A salvar vidas Ajuda Você precisa ficar em casa Fique em casa A gente tá numa ilha Nós pegamos uma ilha exclusiva pra gente Pra gente esquecer Esse mês de ano Essa virada bem conectada com a natureza Bem conectada E o nosso ano Tem muitos momentos importantes E a gente quis o que? Virar juntas A gente foi adotada Pra esse trio Amiga, eu não tenho Ai, desculpa Oi, Thelma Vai ser incrível esses próximos dias Olha, que coisa linda, né Vira de Lost Real Ah, meu Deus do céu A gente acabou de chegar A gente já tá bronzeada A Bruna tá bronzeada É, a Bruna Marquezine lá É, também Outra do Fica em Casa Amiga, qual que vai ser a moda Que você vai lançar do cabelo? Qual é a moda? Do cabelo é o Wild Ah, o Wild É o Wild É o Presto É o Presto A Liza Tipendo moda E o meu boy está O boy de Thelma Regina está O boy, a alho Meu boy, o universo tá cuidando O meu boy também O universo... Aí, ó Aí, as fotos, né É, vídeo, foto, né Não sei nem se existe isso Mas tudo bem Aí, ó Ela lá, com o boyzão do lado Com o boyzão Elas tudo com o boyzão Ó, o boyzão do lado Olha lá É uma maravilha Olha só a natureza A natureza Pra ajudar os profissionais de saúde A salvar vidas Você precisa ficar em casa É, ó Isso veio de uma médica Que fez uma campanha publicitária, hein? Comenta aqui o que você achou dessa reunião maravilhosa Para pegar vitamina D Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião a respeito disso E agora você vai ver a maior hipocrisia de todas Você vai ver o rapaz Que se acha o reizinho do condomínio Escorregando na própria casca de banana O Felipe Neto Que falava pra eu, você e todo mundo ficar em casa Foi pego na rua Jogando bola Sem máscara Agarrando a bola dos outros Tava agarrando a bola do futebol É isso que eu quis dizer Bom, vamos ver como acabar com a hipocrisia da esquerda em dois minutos Primeiro você vai ver o Felipe Neto dando uma lição de moral no mundo Pra ninguém sair de casa E depois você vai ver, eu nem vou falar Aí depois você vai ver a hipocrisia materializada em pessoa Vamos ver o vídeo Depois eu vou comentar mais E vai comentando e compartilhando Que é muito importante Tá, é férias de ficar em casa Abraçar a família Mas não abraçar não Só cumprimentar de cotovelo Só cumprimentar sim, ó Na verdade a gente dorme assim, ó E a única coisa que a gente pode fazer é a nossa parte Qual é a nossa parte? Nós não entendemos disso Nós não somos médicos Nós não somos especialistas Nós não somos infectologistas Então a gente tem que seguir o que a ciência diz Tem que seguir o que esses especialistas dizem Ok? Não é Ah, mas eu acho Ah, mas eu interpreto Não, não interessa o que você acha Ou o que você interpreta Não interessa o que a gente acha Porque nós somos ignorantes nesse assunto Então a gente tem que seguir aqueles que estudam e dedicam a vida A fazer com que as pessoas tenham saúde Vamos seguir o conselho dessas pessoas Porque elas têm muito mais chances de estarem certas Do que eu, você ou o presidente da república E isso que eu chamo de passar vergonha Ele passou vergonha duas vezes A primeira Porque pelo amor de Deus Quem que coloca a luva Todo equipamento pra poder jogar bola No condomínio de casa Eu com 15 anos Eu jogava bola sem camisa e descalço O rapaz vai jogar todo protegido Ele parece o transforme jogando bola Essa já foi a primeira vergonha Essa já foi a primeira vergonha A segunda É que ele foi tentar pagar moral Pra ninguém sair de casa Pagar moral pra todo mundo, né? Porque ele estava em casa Não sei quanto tempo Que ele não estava saindo de casa E não sei o que E foi pego Fazendo uma atividade Onde todo mundo se aglomera Pra pegar numa bola Onde todo mundo toca E só lembrando aqui Que essa atividade Eu não estou falando do vídeo Do suposto vídeo do Dória Onde também tem um monte de gente Pegando uma bola Onde todo mundo toca É só pra poder deixar Bem explicado aqui, né? É verdade E pra piorar isso tudo Ainda tem gente No meio jornalístico Que defende essa atitude Do Felipe Neto De condenar um monte de gente De ir pra rua E quando ele vai na rua E é filmado Ainda quer defender Quer condenar quem filmou Olha só Que bizarro isso O cara virou Um intocável da esquerda Olha só isso Pior do que essa Pode ter sido uma pequena Hipocrisia do Felipe Neto Pode Não nega Pode ter sido ele Dizer que foi só uma vez Talvez tenha sido mais Acho bem capaz Que tenha sido mais mesmo Agora Eu acho mais condenável Do ponto de vista moral A ação de quem filmou E tá agora Dividindo isso Onde que tem esse espírito de porco Olha o espírito de porco Eu vou destruir o Felipe Neto Eu vou destruir o Felipe Neto Eu vou queimar a imagem dele Agora eu vou filmar Pra mim isso Pra mim isso É muito pior Imagina um cão Tá vendo? Agora Segundo jornalista Você filmar por exemplo O Bolsonaro Que é uma pessoa pública Comendo um cachorro quente na rua Não tem problema nenhum É um ato jornalístico Agora você filmar o Felipe Neto Que também é uma pessoa pública Jogando futebol Depois de ter condenado Todo mundo de sair de casa Aí não Aí é um ato condenável Aí é um ato condenável Eu só fico me perguntando Quem que condenou isso? O Ibama? Porque agora é proibido Filmar foca e jogando bola? Eu não sei Não tô sabendo Fica a pergunta aí Por favor Se alguém souber me responda O segredo hoje Pra você poder sair de casa Tranquilo Tranquilamente Meu querido Andando Rapacinhos curtos Ou longos também É o seguinte Ou você vira esquerdista Que aí você vai ter todo o apoio jornalístico Pra você poder sair de casa Ou quando você sair de casa E alguém te encontra na rua E fala alguma coisa Você fala que está indo Numa manifestação esquerdista Que aí além de você ter portas abertas Pra você poder sair Você também pode tacar pedra E dar paulada nos outros Que também é tranquilo Porque você não vai estar tacando pedra E nem dando paulada Você vai estar fazendo massagem nas pessoas Essa é a dica É o cúmulo da hipocrisia É o cúmulo da hipocrisia Bom Eu espero de verdade Que esse ano que está entrando Seja melhor do que esse que passou Que nós todos tenhamos uma ótima virada E é claro que eu tô falando virada É virada do ano Só pra poder deixar bem claro Eu como eu já falei Eu agradeço a vocês Por estarem aqui nesse canal Por estarem fazendo parte dessa história Por estarem trilhando Esse caminho aqui junto comigo E nesse momento O editor deve estar colocando Uma música muito ridícula Mas tudo bem O importante é A gente tacando a mensagem Então fica aqui O meu agradecimento A todos vocês Espero que esse ano Sejam de muitas conquistas Pra vocês Também que o Lula Tenha um fígado novo Pra gente poder continuar Azuando ele E muitas felicidades Muitas conquistas Pra sua família Esse ano novo Que tá vindo aí Como eu já falei O sucesso desse canal aqui É por causa de você E sempre vai ser Por causa de você Eu só tenho a agradecer a vocês Só tenho a agradecer de verdade Muito obrigado E um feliz ano novo pra vocês E até o próximo ano né Agora editor Tira essa música Porque eu já tô chorando por baixo Não por cima Por favor E também comenta O que você achou Dessa atitude Do menino espertinho Se você não achou nada Comenta pra engajar Que é muito importante Deixe seu like Me segue no meu Instagram E compartilha Pra gente furar Essa bolha do YouTube E também assista O vídeo anterior a esse Que tá muito bom Com toda certeza Nessa noite aí De ano novo Toda sua família Vai se divertir Com esse vídeo aqui também Clica aí Pra vocês irem E se divertirem Espero que tenha gostado Do vídeo E a gente se vê Aonde pessoal? A gente se vê No próximo vídeo Viseira Viseira